Henrique Manhã 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 Se tu não encontras manhãzinhos nos supermercados Henrique Manhã Todos os dias Não, calma aí Henrique Manhã Mas eu é pequeno Pequeno Mas gordo A única cena grande é sua barriga Manhãzitos Ele devora Por isso é que não encontras no supermercado Eu nem prenda o estrangeiro Henrique Henrique Se houver um apocalipse Henrique Manhã Agora matem-o logo Ele vai acabar com o supermercados Henrique Henrique Manhã Cuidado Henrique Manhã Ele come tudo Henrique Manhã Cuidado 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 Não aumentam comida em cima da mesa Cuidado Henrique Manhã Agora é a parte em que o Ben Não tens comida Dizes que Henrique Manhã Oh Rodas agora era a parte em que o Ben Estava aqui e gravava isto E punha no Youtube a dizer Henrique Manhã Tchau